Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo todo por meio das plataformas digitais. Faz 11 anos que ela se sentou pela primeira vez no centro desta roda. Então, aos 60 anos, linda num mini vestido justo e ainda lidando com pronomes que variavam entre o masculino e o feminino, numa transição de gênero que foi feita aos olhos do público e aos poucos. Passada mais de uma década, alguns preconceitos persistem. O fato de a termos convidado para ser uma das entrevistadas no mês da mulher no Roda Viva gerou questionamentos, inclusive, de setores do feminismo. E na semana passada, tivemos de assistir a cenas explícitas de transfobia na tribuna da Câmara dos Deputados, protagonizadas pelo deputado federal mais votado do Brasil, Nicolás Ferreira. Para atualizar a discussão sobre gênero no Brasil, que como poucos, ela ajudou a pautar e também falar a respeito das mudanças da sua arte como cartunista, cada vez mais mergulhada no debate sobre política e direitos humanos, recebemos a cartunista e chargista Laerte Coutinho. Laerte Coutinho nasceu em São Paulo em 1951. Concluiu o curso livre de desenho da Fundação Armando Álvares Penteado em 1968. Fez a cobertura jornalística das Copas de 78, 82 e 86. Começou profissionalmente desenhando o personagem Leão para a revista Sibila, em 1970. Foi uma das criadoras da revista Balão e publicou no Pasquim, no Estado de São Paulo e na Folha de São Paulo. É autora da revista Piratas do Tietê e participou ainda da redação de programas que fizeram história na televisão brasileira, como TV Pirata, TV Colosso e Sai de Baixo. Em 2015, Laerte contribuiu com o documentário De Gravata e Unha Vermelha, da cineasta Miriam Schneiderman, que relata a realidade de transexuais, travestis e transgêneros. E em 2017, foi lançado o documentário Laerte-se, que fala sobre o cotidiano e a transformação na arte e na vida pessoal da artista. Para entrevistar a Laerte, nós convidamos Marina Caruso, editora-chefe da revista Ela do jornal O Globo, Andresa Delgado, diretora criativa da Perifacon, Caê Vatiero, jornalista da Abraja, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e cofundador do portal Transfobia em Dados. Silas Marti, editor de cultura da Folha de São Paulo. E Luísa Monteiro, editora executiva da revista Galileu, da editora Globo. E a partir de hoje, o Roda Viva receberá, a cada semana, um cartunista convidado para traduzir o programa em imagens. Assim, a charge segue como um traço indissociável do Roda, eternizado pelo nosso insubstituível Paulo Caruso. E começando esse delicioso rodízio, a gente recebe o premiado cartunista Jean Galvão, cujas charges ilustram a página 2 da Folha de São Paulo. E por falar no Caruso, a quem vamos celebrar muito hoje, eu registro a presença aqui no estúdio de um dos seus filhos, o diretor Paulinho Caruso. Laerte, boa noite, obrigada por estar aqui com a gente, num dia tão especial, celebrando o Dia da Mulher, e para a gente falar um pouco também de charge, de cartun, de Paulo Caruso, de tanta coisa. Obrigada, Diego, eu fico muito feliz de estar de volta aqui. Eu queria começar te perguntando sobre algo que eu mencionei no meu texto de abertura, esse ataque de transfobia que a gente viu em plena Câmara dos Deputados no ano de 2023, na semana passada. E a gente tem duas deputadas trans eleitas igualmente a esse deputado, também legitimamente, e que são obrigadas a passar por uma violência dessa no seu ambiente de trabalho. O que precisa acontecer para que a gente supere esse tipo de coisa e que se entenda aqui no Brasil que transfobia é crime, que não é liberdade de expressão, que não está protegido por nada como liberdade de expressão, e sim é a expressão de um crime? Eu acho que vai ser um trabalho longo. A Duda deu uma entrevista, acho que saiu hoje, se não me engano, em que ela fala que esse fato, essa performance do Nicolas é um fato pequeno, e é mesmo. A gente está na briga por muito mais do que respeito a pronomes, a transfobia junto com a homofobia, tem que ser encarada. Mas as pessoas que foram eleitas para estar nesses parlamentos, que não foi só a Duda e a Érica que foram eleitas, muita gente pelo Brasil todo, em várias instâncias, estão lá representando um país que tem outras demandas também, tem problemas de emprego, problemas de fome, problemas climáticos, problemas de toda a ordem. Então, é até por isso também que é preciso esse respeito, para reconhecer que a gente não está ali em busca de uma justiça só na questão de gênero. A gente está fazendo o serviço completo. É isso mesmo. Vamos rodar a roda, Caê, por favor. Boa noite, Laerte. Muito feliz de estar aqui nessa bancada. É um prazer imenso estar aqui enquanto jornalista transmasculino podendo te entrevistar. Laerte, uma questão muito marcante no seu trabalho é a forma como você flerta com humor ao mesmo tempo que você trabalha com contextos políticos muito complexos. Nos últimos anos e ainda hoje, a gente vem acompanhando uma série de episódios em que uma política violenta se disfarça sob o pretexto de liberdade de expressão, assim como foi o caso recente do Nicolas Ferreira. Queria te perguntar, como tem sido trabalhar com toda essa complexidade política e ao mesmo tempo manter o humor nas suas produções? Eu não tenho outra maneira de manter, a não ser com o humor, porque é a língua que eu falo. E esse aspecto da liberdade de expressão é especialmente ardido no campo do humor, porque o humor, eu acho que eu já falei isso em 2012, mas o humor lida com um caldeirão de, como chama, de ideias prévias, assim, que toda hora flerta, toda hora encosta em conceitos e ideias preconcebidas e coisas com preconceito mesmo. Então, é razoavelmente comum o humor entrar por essa área e ser, porque o humor também trabalha com a duplicidade de sentidos, com ambiguidade, tudo isso faz parte das ferramentas do humor, do construtor de piada. Então, a gente está, volta e meia, se vendo as voltas com isso. Eu não sei, a base em que a pessoa deve, da qual a pessoa deve partir e onde ela deve se manter estável é uma base de ideias, uma base das suas concepções do mundo mesmo, né? Marina. Nesse mesmo Roda de 2012, o Angeli pergunta numa passagem se a masculinidade dele e do Galco, dois dos seus três amigos, te incomodava. Você ainda brinca e diz que não, que você até gostava dela. E eu cresci ouvindo vocês, meu pai, Chico Caruso, meu tio, Paulo Caruso, Ziraldo, fazendo muitas piadas machistas uns com os outros. De que maneira você sentia isso lá atrás, antes da sua transgenereidade? E como hoje você toma cuidado ou você sente que tem essa navalha, assim? Como é que você se coloca nessa situação? Pois é, é um assunto delicado mesmo. Eu acho que eu já fiz trabalhos que eu não faria hoje, porque o momento era outro. Quer dizer, a pessoa que trabalha com opinião ou com história em quadrinhos, com esse território da arte e entretenimento, assim, lida com aspectos históricos que são cambiáveis, que são meio mutantes. Eu já fiz piadas, não sei se machistas, mas que eu não faria hoje, dado o que eu vivi, a experiência que eu tive e tudo. Os meninos, eles faziam esse tipo de piada machista, assim, eu acho que também mudaram. Não sei, o tempo revelaria, talvez, um Glauco um pouco mais diferente. Como vinha rebelando mesmo, né? O Glauco estava, de certa forma, se espiritualizando mais, lidando com questões de meio ambiente, de espírito e tudo. Hoje ele também, hoje ele estava vivendo um tipo de crise que talvez caminhasse para isso. Porque é isso, as ideias da gente vão se transformando, né? Mas doía de alguma maneira e você não percebia, na época, te causava um desconforto pessoal ouvir uma piada num bar, como essas que a Marina falou? Ou, na época, passava batido? Passava batido. Passava batido porque... Bom, eu mesma não tinha uma clareza muito grande a respeito da minha condição, da minha situação nessa viagem aí. Então, eu também não percebia muito, assim, ou percebia e achava que era normal, assim. Porque tem um argumento chato que as pessoas usam, que é o fato de que é só uma piada, como se o fato de ser uma piada conferisse, assim, uma liberdade, entre aspas, né? Para a pessoa ser grossa, ser injusta, ser cruel. Tudo isso é meio sutil, porque o humor também precisa ser cruel, de uma certa forma, né? Certo. Silas? Eu queria começar falando de uma charge sua que fez muito sucesso na virada do ano, do ano passado para cá, que era um desenho que mostrava uma flor morta que renascia quando o Jair Bolsonaro deixava o país num avião. Aquilo foi compartilhado como meme, né? Quase como um meme nas redes sociais. Muita gente viu e gostou. E eu tenho a impressão de que, inclusive, bolsonaristas viram aquilo como um sinal de paz, uma trégua, uma bandeira branca, o que seja. E aí eu queria perguntar se... Essa charge foi publicada na virada do ano e aí logo depois, 8 de janeiro, tivemos o que vimos em Brasília, os ataques. E episódios como esse que a Vera lembrou aqui no início do programa, né? Que continuam acontecendo, que causam indignação no país. Eu queria perguntar como você se sente em relação a isso. Se foi cedo demais achar que tudo iria melhorar tão rápido no Brasil. Não, eu achava que o bolsonarismo ia entrar num período claro e mais ou menos grande de calmaria. Não acho que... Como ainda não acho que o bolsonarismo está superado e que votações expressivas para figuras de direita vão deixar de existir. Eu acho que isso ainda vamos ter que lidar com bastante. Mas naquela época, eu achei que a gente ia viver, assim, algum período de reencontro com a paz e tal e tudo. Essa charge, eu gostei dela também. Tanto é que antes de desenhar, eu dei um Google. Lembra que a gente conversou já? O perigo de você ter uma ideia legal... E alguém já ter tido antes. Todo mundo já ter feito aquilo. Pior, agora tem meme também para concorrer com a gente, né? Mas essa aí, especialmente, não tinham feito. E aí eu fiquei feliz de ter feito. A flor pode demorar um pouquinho, mas vai germinar. Pode demorar um pouquinho, mas ela vai germinar, é isso? É, e é uma formulação muito clara e inequívoca. É um tipo de linguagem gráfica que você leva um sustinho de ter lido, assim, aquilo, sabe? Nossa, quando eu própria me senti assim, vendo a ideia, eu pensei, bom, eu acho que essa ideia vai funcionar bem. Andresa, por favor. Estou muito feliz de estar aqui te entrevistando. Laerte, você tem uma carreira genial e dentro das coisas que você faz é estar inserida no mundo dos quadrinhos. Hoje, no Brasil, a gente tem eventos como a CCXP que se consolidou como um dos maiores do mundo. Inclusive, você já foi uma das homenageadas. Como é que você olha para o mercado de quadrinhos depois de tanto tempo? Existe esperança? Existe possibilidade ainda de empregabilidade? É com amor, com afeto? Você falou empregabilidade? Sim, sim, existe possibilidade de... Arrumar um emprego. É, para a nova geração. Inclusive, porque aqui foi dito, vocês cartunistas, os quadrinistas estão disputando hoje com meme, né? Com meme e outras novas formas de se comunicar. Ah, pois é. Eu acho que antes disputar com meme do que disputar com desinteresse. Quando eu comecei, eu, Paulo Caruso, Chico Caruso e Luiz G, mais Lúcia e Fausto, lá em 72 a gente abriu um fanzine chamado Balão, que apareceu aí na entrada até. E a ideia era a gente aparecer como profissionais, como pessoas que faziam aquilo, porque o mercado estava completamente fechado ou tomado por gente que já estava ali há não sei quanto tempo, ou por quadrinhos estrangeiros. Então, a gente queria entrar no mercado também. Empregabilidade era isso que a gente queria. O Paulo e o Chico eram os únicos que trabalhavam mesmo, que já tinham essa posição dentro do mercado. Nós não. Então, a gente fazia um fanzine meio para ser o nosso trabalho mesmo. De lá para cá, eu acho que as coisas cresceram muito, o mercado também cresceu conforme variações políticas e econômicas. E hoje o que está acontecendo é a internet. A internet é o campo onde florescem os memes, mas é também o campo onde muita gente começa e lança o seu trabalho. Tem a Elô D'Angelo, o Dahmer, um monte de gente que começou dentro da internet já propondo e já conseguindo um público ali bastante grande. Então, sim, é um problema, mas é melhor ter esse problema agora. Certo. Luísa? Boa noite. Vira e mexe surgem comentários preconceituosos nas redes sociais sobre mulheres transgênero não poderem ser equiparadas a mulheres cisgênero. Inclusive, no post do Roda Viva, como a Vera destacou, tinha homens e mulheres reclamando sobre o fato de ser você e não uma mulher cis. A está aqui hoje, considerando a efeméride de março. Como você enxerga e lida com esse preconceito por parte de mulheres? Outra pergunta difícil, porque quando a gente, a gente que eu digo nós transgêneros, começamos esse movimento nas nossas vidas, a gente tanto lida com modelos, e nesse sentido, sim, a gente quer virar mulher, tudo isso entre aspas, como lida também com a própria ideia revolucionária da transgeneridade, que a gente quer buscar uma alternativa ao bigenerismo, ao macho e fêmea, ao masculino e feminino. A gente quer uma expressão pessoal nova e, se possível, totalmente livre. Mas a gente também tem modelos, então é uma coisa meio ambígua, assim. Eu não sei, no início da minha caminhada, eu achava que eu estava dentro do campo mulher. Depois eu fiquei pensando assim, não, não estou dentro do campo, eu sou travesti. Depois eu pensei assim, não, eu sou uma mulher transgênero, eu sou uma mulher possível. A coisa, na verdade, a questão está em quem pergunta, que tipo de pergunta, o que está orientando essa pergunta. Porque, muitas vezes, a pergunta tem uma intenção prévia, que é deixar você de banda, excluir você. Eu não quero ser excluída. Eu acho que a gente está vivendo uma situação onde problemas e perigos e agressões atingem tanto as mulheres cis quanto as mulheres trans e quanto pessoas que estão nesse gradiente grande, assim. Então, essa agressão, que é patriarcal, que é machista, ela precisa ser enfrentada. Daí eu acho que a gente não precisa ficar dividindo em clubes, assim, para maior eficiência. Eu acho que é menor a eficiência. Laerte, no documentário Laerte, da Iliane Brungo e da Lígia Barbosa, tem uma passagem que você fala que existe um certo fascismo no movimento trans. No ano passado, também, numa entrevista ao Metrópolis e no Provoca, do Marcelo Taz, você também, novamente, falou sobre isso. Como se, quanto mais operada você fosse, mais mulher você fosse. Você chegou a usar uma frase desse tipo, se não me engano, no documentário. Qual o limite desse, que eu chamaria de um fogo amigo? A gente estava falando, na pergunta dela, a gente estava falando sobre as mulheres cis acharem que não é legítimo uma mulher trans falar no Dia das Mulheres. Mas quando a gente fala também nessa discussão entre trans, a gente também não está criando um fogo amigo? É, a gente teria que fazer uma pesquisa. Uma pesquisa bem feita aí, para saber o quanto de cada coisa está esquentando. Eu não usaria, por exemplo, o termo fascista, que eu usei no documentário para me referir. Porque foram atitudes bem agressivas. Mas que te magoaram muito, o que fica claro ali no documentário. Como se você fosse menos mulher do que elas. Sim, é, eu fiquei magoada e... Mas eu entendo também a posição dessas meninas. Porque há um sacrifício envolvido, há um investimento envolvido muito grande. E há um enfrentamento também social muito grande da parte de... Uma vez eu perguntei para uma dessas meninas que estava me questionando. Eu perguntei para ela, o que vocês querem? Tem uma carteirinha para a pessoa ser travesti? E ela falou, a minha carteirinha é o meu corpo. É o que eu fiz com o meu corpo. Eu entendi que era, eu não estava... Não era brincadeira aquilo, não era uma questão de... Não era um detalhe, era uma questão séria e profunda. E eu não sei, eu passei a ter mais respeito com isso, sabe? Mas eu ainda não concordo com essa posição de que, no fundo, é cortejar o bigenerismo. Mulher é mulher, homem é homem. E eu quero ser o mais possível mulher ou o mais possível homem. Tem alguns procedimentos que são clássicos. Mastectomia para homens trans, implantes para mulheres trans, redesignações genitais. Enfim, mas isso também convive com uma tendência do movimento da transgeneralidade, que é questionar e abrir o leque, o gradiente das possibilidades de gênero. Então, nesse sentido, a gente está querendo transformar mesmo a ideia de gênero. É, e eu acho que tem uma palavra que se usa muito nessa época do ano, que é do mês da mulher, que é a tal da sororidade, que eu acho que falta nos dois casos, que é essa coisa de mulheres ajudarem mulheres e serem suporte para outras mulheres, independentemente de identificá-las como um espelho de si mesmas. Será que a gente vai evoluir para isso? Não sei dizer. Brigas internas, infelizmente, eu acho que são frequentes. Toda a edição do... Agora teve a pandemia, eu não sei como é que vai voltar, mas as edições das paradas de orgulho LGBTQIA+, elas têm sido meio frequentes, essa tensão entre grupos trans, grupos cis, gays, masculinos, travestis, sabe, disputa de carro de trio elétrico, disputa de visibilidade, acusações e mágoas. Isso sempre tem acontecido, infelizmente. Gostaria que diminuísse isso. Então a gente vai discutir bastante sobre esses assuntos, desdobrar os temas que surgiram aqui no primeiro bloco, mas agora a gente faz um pequeno intervalo e volta já já com muito mais Laerte e sua sabedoria. Aliados pelo respeito Bradesco O trabalho que eu adoro, sei o que é aquele insustentável leveza do ser, que fala muito dessa questão da hipocrisia comportamental. É uma história, vou tentar resumir, você é melhor do que eu, você quer resumir a história? É uma vida, o cara começa a ter uma conversa com o pai, aquela conversa padrão, assim, precisamos ter uma conversa, e aí o pai se revela, na verdade, uma mulher, a mãe dele é o leiteiro que se disfarçou durante anos de mãe dele, a irmã dele era uma moça que foi contratada, era tudo falso, assim, na vida dele. Aí viram de costas, abrem o zíper e falam, você é de cor, meu filho. Aí fala, bom, agora você sabe tudo, vai, o mundo é seu. Aí tem o mundo pintado, ele vai indo e vai com a cara na parede e fala, cuidado que o mundo é falso. É, o mundo é um cenário, assim, né? Então, isso era nos anos 80. Uma vez eu falei, ó, essa coisa de mudar de pele, de ser outra personalidade, já estava latente. Você falou assim, não, está latindo. Está latindo. Então, desde os anos 80... Bom, eu sou jazeniano também, eu não sei se isso conta. Dizem que conta. Aí eu lembro, de especial, foi em Detroit. No dia anterior, eu acabei fazendo a pole position. Eram 10 para as 2 da tarde. E quando eu entrei no box, devagarzinho, tinha acabado de obter a pole position, um mecânico meu segurando um quadro dizendo, Brasil 1, França 0. Que aí o Brasil tinha acabado de fazer o gol contra a França, né? Eu saí do carro, fui direto para o meu apartamento no hotel para assistir o jogo. E o meu projetista é francês. Os mecânicos da Renault eram todos franceses. Bom, conclusão. Depois do jogo, eu nem fui à garagem onde o pessoal trabalha durante a tarde toda para o dia seguinte, porque eu sabia que eles iam me alugar, né? E nem apareci na garagem. Só apareci no domingo cedo na pista. Porque o Brasil tomou pau, né? E, por uma grande felicidade, a gente venceu a corrida. E eu vi um brasileiro lá de lá da cerca, para trás das bandeirinhas, com uma bandeirinha do Brasil. Então, foi instinto. Eu parei e fazia sinal para o cara que estava do outro lado da cerca. Ele não podia vir. O bandeirinha do meu lado, ele não entendia nada. Ele falou, a bandeira, mas ninguém entendia nada. Até que o bandeirinha olhou para mim, olhou para o cara e entendeu. Aí o bandeirinha foi lá e trouxe a bandeira para mim. E eu dei uma volta com a bandeira. Então, foi um dia especial, né? Olha, é uma coisa extremamente delicada falar sobre isso. Porque dá a impressão que a gente vai dizer, legalizaria, vai sair todo mundo abortando feito louco. Aba, legalizou, vamos abortar. O aborto é um fato, é dele? Eu sei, é isso. Mas é que acontece o seguinte, o que as pessoas têm que pôr na cabeça é que não é pelo fato de legalizar uma coisa que você vai ser obrigado a fazer. Você vai abortar se você... Eu sei lá, é uma coisa muito pessoal. Humor é basicamente cruel? Tem que ser cruel? Não, tem que ser irreverente. Tem que ser do contra. Hein? Tem que ser do contra, senão não tem graça. É, evidente, não existe humor a favor. Não existe humor a favor. Se você se lembra dos humoristas do Crocodilo, lá daquela revista de humor soviética, no tempo da União Soviética, era uma coisa terrível. Eu me lembro uma vez que eles fizeram uma troca de perguntas entre humoristas brasileiros e russos. E as perguntas que o Max Nunes mandou, uma das perguntas era assim, dizem que um russo só morre de pé. É porque ele só morre fuzilado? E os caras ficaram indignados. Pô, acho que trabalhei nisso há muito tempo, tal. O fato de me identificar sempre com os personagens e através da... Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a cartunista e chargista Laerte Coutinho. Laerte, quando eu te procurei para dar essa entrevista, você topou de cara, mas em seguida falou de uma certa ansiedade, de um certo incômodo em dar entrevistas. Você também deixa transparecer que sente esse incômodo revendo algumas das suas falas, como no documentário Laerte, que eu acho genial. E você fala, será? Não sei o quê. Você se policia demais? Você se censura demais? Você se revisa demais? Como é essa sua experiência com falar, com se expor e depois achar que se expôs demais? Depende. Tem dias e momentos em que eu estou mais soltinha, não sei. Não tem a ver com álcool também, não. Já achei que tinha a ver, mas não. Eu acho que depende, assim, do dia e da hora mesmo. Eu me sinto insegura, extremamente insegura, em relação a momentos como esse, por exemplo, em que eu sinto que, de alguma forma, eu estou sendo questionada em relação... questionada supercivilizadamente, em relação ao que eu tenho a oferecer, a dar. Existe um conceito na terapêutica que é a tal da síndrome... Da impostora. Síndrome da impostora. É. Síndrome da impostora. Eu já parei nesse porto, assim, já estive nesse lugar. E é um sentimento difícil de você contrapor, porque você sente que você está enganando as pessoas e que alguém vai descobrir a sua fraude. Vamos descobrir que eu sou uma fraude. Eu não sou uma fraude, mas eu gostaria de me convencer melhor disso. Não, a sobra está aí para convencer a todo o Brasil disso. Andresa, por favor. Ah, eu chupo muito. Para com isso. Eu falei para o Paulo uma vez, o que eu não chupo, eu chuto. Laerte, uma das charges que eu mais gosto é a da ficha caindo. Você acha que a ficha do brasileiro já caiu ou vai cair do que foi esses últimos quatro anos? E se ela não caiu, existe espaço de disputa para a gente fazer essa ficha cair? O problema da metáfora é que se a gente começa a esmiuçar muito, acaba, né? A beleza da ficha caindo é que ela tem um significado amplo, assim, pode se aplicar a vários momentos. Ela pode nunca chegar a cair. Inclusive porque não existe mais ficha. Nós estamos lidando com outras coisas. Eu achei, eu fiquei espantado dessa tira ser entendida da forma como foi, porque não tem mais ficha, né? As pessoas estão, acho que nem em games, né? Tem ficha. Mas a ideia de cair uma ficha, finalmente compreenderam o negócio que estava lá, também eu não sei, eu acho que é um processo que não tem fim. Acho que não tem fim. A gente sempre vai ter algo que precisa ser compreendido e que estava mais ou menos evidente, assim. Meu Deus, como é que eu não entendi isso? Eu acho que o nosso trabalho é esse, de qualquer jeito, é mostrar coisas, falar, explicitar coisas. Porque tem coisa que a gente também precisa explicitar para si própria, né? Eu não sabia do que... A maior parte das coisas que hoje eu desconfio, há um tempo atrás eu não sabia. Que maravilhoso. Essa é a vida. Diga lá, Caê. Laerte, recentemente eu pude lançar um projeto que é o Transfobia em Dados e na primeira edição desse projeto a gente fez uma pesquisa, a gente fez um levantamento de ataques transfóbicos contra as candidaturas trans e travestis com base no Twitter que concorreram nas eleições de 2022. E um dado muito significativo que a gente identificou é que a maioria desses ataques, né? 83,9%, aconteceram depois que as candidatas foram eleitas. Queria te perguntar, por que você acha que pessoas trans em espaços de poder, né? Seja na política ou em outras esferas sociais ou até que mesmo no centro do Roda Viva incomodam tanto? Pois é. É uma bela pergunta. Eu também não sei por que que incomodam tanto, porque eu não vejo nenhuma pessoa trans exercendo qualquer atividade no sentido de boicotar, diminuir, impedir, colocar obstáculos, diminuir, invadir áreas de atuação, diminuir privilégios que as pessoas têm. Eu não sei. A gente tem sido questionada, a gente que eu digo trans, homens, mulheres, bigêneros, não binários, tem sido acusada de querer invadir espaços, né? Desde banheiros até espaços de conquistas sociais, das mulheres. E temos visto os homens nos atacarem também com base nesse tipo de argumentação, como se a gente estivesse querendo solapar as bases da civilização. Não é isso. É muito forçada essa interpretação. Eu acho que a ideia é continuar a nossa luta e continuar a nossa briga em busca de soluções para tudo, para todas as questões que afligem os brasileiros. mas eu não sei. Eu acho que vai ter que ser no tempo isso, sabe? Porque os argumentos que a direita, que o conservadorismo brande, não é só contra a população trans, é contra as mulheres também, é contra os trabalhadores, é contra índios, é contra negros. Então, é uma luta que precisa se complementar, né? Sim. Luísa, depois Silas. Uma pesquisa de mestrado apresentada em 2016 na USP analisou como o seu processo de transição foi retratado na imprensa, tanto em veículos considerados hegemônicos, quanto nos tidos como alternativos. E o que o autor observou é que você foi tratada como uma causadora de problemas, sendo associada, inclusive, por exemplo, à pedofilia. Do seu ponto de vista, como foi esse tratamento ao longo desse processo? Eu não escutei direito. Você disse que eu fui tratada como... Como se a imprensa tivesse te tratado como uma causadora de problemas no seu processo de transição. Foi o que o autor do estudo concluiu no estudo, que, em suma, o seu tratamento foi... Você foi colocada como uma causadora de problemas. Eu não fui muito. Então, eu queria saber a sua opinião do seu ponto de vista. Eu fui bem poupada, sabe, nesses processos. Na verdade, eu achava que eu ia ser mais atacada. Teve alguns artigos, algumas colunas de jornalistas que foram especialmente ácidos e agressivos comigo. chamaram-lhe feia. Mas eu fiquei pensando assim... Eu fui poupada porque eu sou branca, porque eu sou classe média, porque eu sou artista. As meninas que são negras, que estão nas periferias, que estão, sabe, em situação de fragilidade social, não tem nem acusação de que está destruindo a civilização. É paulada direto. A quantidade de assassinatos e coisas assim é enorme. A Duda soltou esse número. Eu não estou aqui lembrando direito. Mas é muito grande. O Brasil é ainda um monte de assassinatos sem saída, sem solução, sem investigação, sem nada. De pessoas trans. E o recorte dessas vítimas revela muito claramente que são negras, que são pobres. Então, sobre a transgeneridade recai toda a carga dessa maldição social do Brasil, dessa miséria. Silas. Laerte, até tem a ver com isso, pegando um pouco carona na pergunta da Luísa, a sua transição foi muito tarde, muito tarde no sentido você não fez uma transição jovem, você já estava numa idade mais madura. E, claro, como você disse, talvez tenha sido poupada pela imprensa nesse sentido por ser classe média, branca, tudo mais. Ganha. Famosa. Famosa, famosa. Mas eu queria perguntar, na sua obra, eu sei que demorou, acho que você já disse em outras entrevistas que lá atrás sabia que sentia desejo por homens, por exemplo, mas não revelou isso, não abordou isso publicamente. Depois, perto da transição, você criou uma personagem, que é o Muriel, nos quadrinhos, que também começava a fazer essa transição. e eu queria entender se esse personagem, essa narrativa, para você, você entende como uma performance também, de certa maneira, preparando, se preparando do ponto de vista como artista e mostrando esse assunto para o público, revelando de uma forma é isso que você viria a fazer. Não sei se você consideraria do ponto de vista da arte que isso é uma espécie de performance, esse personagem em paralelo com o que houve na sua vida real, depois. Essa personagem especial, ela foi uma espécie de batedora para mim. Eu mandei na frente, numa... Ela foi na frente, na verdade. A personagem meio que foi sozinha nessa tira especial em que ela se travesse e vai à rua. Às vezes, um homem tem que se montar. É isso que ela fala. E ela foi, para mim, a surpresa, sabe? Quando eu vi que a tira tinha ficado daquele jeito, eu falei, agora vai, né? Não fui eu que fiz, mas... E a tira foi muito reveladora para mim e para pessoas que me conheciam. Então, eu entendi que eu tinha esse modo de me expressar e de também ser o modo como eu reflito sobre as minhas coisas. é usar a minha atividade de criação. Não funciona sempre. Infelizmente, não é todo momento que isso funciona. Mas no caso da Muriel, que era Hugo, funcionou. E para mim foi muito útil. Foi um personagem que eu mantive justamente porque me interessava o tipo de discussão que ela colocava. eu estava já começando a frequentar grupos de crossdressing, eu já estava começando a pensar o que significava ser trans, né? No Brasil, no mundo. E a personagem me ajudou a pensar. Numa das suas entrevistas você contou que quando o Hugo se transformou pela primeira vez em Muriel, uma amiga sua te ligou para dizer Laerte está evidente. Como foi? Você podia recontar para a gente esse momento? Como foi? Quando a tira saiu, essa minha amiga, Paula, ela ligou e falou olha, sua combinação está parecendo. Sua combinação, sua anágua está saindo. Sua anágua está parecendo. Você também nessa época, logo depois da morte do Diogo, você vivia uma crise profissional e como se tivesse um pouco querendo dar uma guinada também nos personagens e aí eu pergunto, hoje, analisando isso em retrospecto, você acha que você está mais satisfeita ainda que você ache que sofre da síndrome da impostora, vendo que a charge do Bolsonaro deixando a plantinha ali para fora foi a mais votada, não foi pelos leitores da Folha, vendo que você tem mais de 30 prêmios, você hoje está feliz com o teu trabalho? Não, não. Não, eu estou muito insegura, muito insegura. Em 2005, quando eu fiz essa mudança, a mudança principal não foi na área de gênero e nem na área da sexualidade. Essas mudanças foram muito sérias e determinantes. Mas essa mudança na área da expressão gráfica, na área do desenho, ela tem uma vida própria. Eu me cansei, eu entendi que aquele modo de fazer o meu trabalho, que era produzir uma tira com personagens, com um roteiro de comicidade mais ou menos fixo, estabelecido, eu entendi que isso estava me limitando. Ao contrário de muitos e muitas artistas que fazem isso com uma beleza e com uma naturalidade fantástica, me vem na cabeça o Gonzales. Fernando Gonzales até hoje faz um trabalho que é de uma homogeneidade incrível, mas para mim não estava funcionando. Para o meu caso, o pessoal estava sentindo que estava patinando, que estava, não sei, não estava caindo bem. E eu continuo com esse problema. O que eu faço hoje não é mais personagem e não é mais um exercício de comicidade repetido. Eu uso roteiros bem diferentes, eu experimento e eu me perco também. Mas Laerte segue sendo bom ainda que mude e você tem muitos prêmios, mais de 30 prêmios, se eu não me engano, prêmios importantes no Brasil. Tendo feito análise tanto tempo, de onde você acha que vem essa insatisfação ou essa insegurança? Falta um Grêmio, né? E um Oscar, mais virão ainda. A respeito dessa mudança do seu traço e do significado da sua obra, ganhou um certo tom lúgubre em muitas ocasiões, principalmente no governo Bolsonaro, às vezes as charges tinham ali uma coisa pesada, meio heavy metal. Você acha que agora, depois da plantinha, você vai voltar a experimentar mais leveza, mais humor, o Brasil, você? Desculpa. Imagina. Eu não sei, porque a charge não é um momento de ser levinho, né? A gente sabe, tem alguns momentos que, sei lá, o Bolsonaro estava claramente cortejando a morte. Então, falar de humor, trabalhar com uma linguagem que envolva o cômico numa situação dessas é muito difícil. Tem momentos que eu acho que a gente tem que pesar mesmo e, infelizmente, é isso, sabe? Alberto Silas, acho que queria adendar e depois as meninas. tem a ver com esse ponto que a Vera falou do lúgubre e do heavy metal. Para mim, eu iria por um caminho insólito, é o absurdo. Isso me chama muito a atenção quando os personagens foram saindo de cena e as suas charges foram entrando nesse território dos monstros, que eu acho que é uma coisa extraordinária e tem uma beleza nessa feiura também. Eu queria que você comentasse um pouco isso, essa dimensão trágica, que eu acho que tem a ver com os últimos anos que a gente viveu no Brasil, com pandemia, com tudo que houve, mas também tem uma beleza nisso que eu queria saber de onde você extrai, onde vivem esses monstros que você faz. Tem uma gravura muito conhecida do Goya, que é o sono da razão para os monstros. É uma pessoa assim, debruçada sobre uma mesa que está dormindo e povoada, aquele espaço povoado de criaturas monstruosas, diabólicas e é uma coisa assustadora. Não são exatamente monstros assustadores, mas são monstros, é um tipo de deformidade do real que me interessa. Quando eu parei de desenhar personagens e de fazer piadas, claramente piadas, eu, de certa forma, tentei voltar voltar a uma prática que eu tinha quando eu tinha uns 20 anos, que envolvia teatro, que envolvia artes plásticas, que envolvia um grau de liberdade muito grande. Eu falei 20 anos? Não, antes. Naquela época, era a época do tropicalismo também. Então, havia uma sintonia de maluquice geral, assim, que a gente meio que não esperava, sabe? E isso acontecer enquanto a gente estava vivendo os nossos 17 anos, 16, 17 anos, 18 anos, foi muito importante. Eu achei muito... Às vezes, as pessoas perguntam como é que foi na ditadura, como foi a barra pesada na ditadura de 64. Eu falo, bom, foi pesada, perdi amigos e tive amigos presos e tal e tudo, mas eu também era uma pessoa jovem e cheia de uma energia que eu não tenho mais, que é diferente. Andresa, tinha pedido, Luísa. Você sempre falou, principalmente nesses últimos quatro anos, o quanto era importante se politizar e se colocar de forma política. Mas, olhando um pouco das falas que você está trazendo aqui, te cansa ser essa pessoa que tem que ser o tempo todo política, pensando que o seu próprio corpo é um corpo político? Pois é, eu não consigo ser tão política quanto eu já afirmei por aí que tinha que ser. Ser política envolve algumas coisas que eu procuro fazer, que é estar nos lugares, é fazer... Acho que a pandemia cortou muito, a pandemia é a idade, né? também cortaram um pouco desse barato na minha vida, mas também tem o fato de que a minha base teórica é relativamente frágil. Eu fui do Partido Comunista e eu nunca li o Capital. Eu comecei a ler uma adaptação que tinha... Ah, em quadrinhos é muito mais legal. O Capital em quadrinhos é muito mais legal, vocês vão me desculpar, galera. Em quadrinhos eu li. É muito mais legal. Não era o Capital, era o Manifesto, o Manifesto Comunista do... Como é que ele chama? Rios, não. É um mexicano, um desejista mexicano bárbaro. Bom, agora esqueci. Mas, enfim, a minha leitura é meio... Que não seja assim ficção e tal e tudo, é meio... árdua, sabe? Eu leio filosofia com bastante dificuldade, eu tenho... E essas coisas influem, eu acabo me politizando, agindo politicamente de formas, assim... Meio extintivo. Colegiadas. Entendeu? Luísa. Queria saber da pandemia. Em 2021, você ficou internada com Covid, chegou aí para a UTI, mas também vi já em entrevista que você disse que sua vida social deu uma acalmada e que você estava bem com isso na época. Qual foi o impacto da pandemia na sua vida, no seu trabalho, na sua saúde? Como que foi para você? Bom, fui atendida no Incor, eu fui atendida com equipamento público, foi um momento em que eu percebi que isso é fundamental num país que nem o Brasil. Foi um momento que eu entendi também o valor dos amigos que eu tenho e que me ajudaram, me socorreram, me ampararam, sem prejuízo de continuarem a socorrer e amparar outras pessoas também. Eu entendi bastante coisa, assim, com a minha... Passei por um aperto grande também, fui parar na UTI e tudo. Agora, o isolamento decorrente da situação de pandemia, ele, de certa forma, me caiu bem, sabe? porque eu vinha também já numa certa crise pessoal. Não é que eu estivesse virando eremita nem nada. Eu já estava morando sozinha, por exemplo, a minha frequência em bares e festas e eventos desse tipo já estava diminuindo. Então, o isolamento da pandemia não foi, assim, para mim, pelo menos, um escândalo tão grande. Caê. Laerte, uma discussão muito recorrente no jornalismo é o espaço que a gente vai dar para determinado assunto. E ainda mais com as redes sociais em que as informações ganham uma propagação muito maior, como que você dosa essa questão de quais assuntos você pretende dar mais visibilidade ou não? Em algum momento você já sentiu medo de que algum trabalho seu acabasse ganhando uma repercussão negativa ou até mesmo porque você não gostaria? Ah, sim. Eu tenho bastante esse receio, sim. Eu procuro, antes de mandar para a publicação, eu meio que faço uma bateria de testes naquilo. Eu me... São testes pessoais, assim, mas eu me pergunto como é que vai... Como é que é possível a repercussão daquilo, daquele... que eu estou mandando e conforme for eu não mando, não. Quando eu acho... Você faz uma pesquisa, uma enquete com amigos ou com familiares? Não, aí é o exagero. Quando eu estou muito inseguro, eu ligo, assim, pergunto para a minha filha, por exemplo, o que você acha? Mas, em geral, eu mesmo me basto, basta uma autoconsulta para perceber como aquele trabalho pode repercutir. E tem muitos aspectos que não me interessam. Quando a dubiedade pode levar, no momento em que a gente está vivendo, a uma interpretação que não me interessa e da qual vai ser difícil sair, eu já evito e vou em busca de uma outra... E você acha que isso é autocensura, autopreservação? Como você denominaria? De certa maneira, a gente sempre fez isso. Quer dizer, quem publica coisas opinativas ou artísticas ou de expressão como os chargistas e autores de quadrinhos ou autores de coluna está sempre medindo isso, né? Quando a gente tinha as nossas revistas na editora Circo, certamente a gente tinha mais rédea solta mesmo, né? A gente fazia coisas que na Folha a gente já evitava até propor, assim, já não propõe. Eu não sei, eu acho que o Angeli era bem mais audacioso, o Angeli e o Glauco, né? Eram bem mais audaciosos, assim, eles tinham um temperamento mais ousado do que eu. Eu sempre fui meio cagona, assim. Você tem medo de ser cancelada, Laerte? É, tenho medo de ser cancelada, mas tenho medo de falar uma bobagem também, de fazer uma coisa que eu mesma não queria, sabe? É difícil. É difícil. Eu acho que hoje em dia a gente vive uma situação de tensão entre autores e autoras e público leitor. Tem uma tensão nova e não é uma coisa muito fácil de lidar, não. Peraí, desculpa, Silas, a gente vai precisar fazer mais um intervalo, mas esse papo está muito bom e eu acho que ele ainda não se esgotou, então a gente vai para mais uma breve interrupção e volta já já continuando essa conversa com a Laerte, que é muito importante. Aliados pelo respeito Bradesco Eu adoro ser o que é aquele sustentável na vida do ser, que fala muito dessa questão da hipocrisia comportamental. É uma história, vou tentar resumir, você é melhor do que eu, você quer resumir a história? É uma vida, o cara começa a ter uma conversa com o pai, aquela conversa padrão, assim, precisamos ter uma conversa, e aí o pai se revela, na verdade, uma mulher, a mãe dele é o leiteiro que se disfarçou durante anos de mãe dele, a irmã dele era uma moça que foi contratada, era tudo falso, assim, na vida dele. Aí, viram de costas, abrem o zíper, falam, você é de cor, meu filho. Aí, falam, agora você sabe tudo, vai, o mundo é seu. Aí tem o mundo pintado, ele vai indo e está com a cara na parede e fala, cuidado que o mundo é falso. É, o mundo é um cenário, assim, crescer. Então, isso era nos anos 80, uma vez eu falei, ó, essa coisa de mudar de pele, de ser outra personalidade, já estava latente, você falou assim, não, está latindo, você lembra? desde os anos 80, isso aí. Porque essa história era era. Eu também não sei se isso conta. Dizem que conta. Aí eu lembro, é um dia especial, foi em Detroit, no dia anterior, eu acabei fazendo a pole position, eram 10 para as 2 da tarde, e quando eu entrei no box devagarzinho, tinha acabado de obter a pole position, um mecanico meu segurando um quadro dizendo, Brasil 1, França 0, que é o Brasil que tinha acabado de fazer o gol contra a França, né? Eu saí do carro, fui direto para o meu apartamento no hotel para assistir o jogo, e o meu projetista é francês, os mecanos da Renault são todos francês. Bom, conclusão, depois do jogo, eu nem fui à garagem onde o pessoal trabalha durante a tarde e toda, pelando o carro para o dia seguinte, porque eu sabia que eles iam me alugar, né? Nem apareci na garagem, só apareci num domingo cedo na pista, porque o Brasil tomou pau, né? E por uma grande felicidade, a gente venceu a corrida. E eu vi um brasileiro do lado de lá da cerca para trás das bandeirinhas com uma bandeirinha do Brasil, né? Então, foi instinto, eu parei e fazia sinal para o cara que estava do outro lado da cerca que ele não podia vir, o bandeirinha do meu lado ele não entendia nada, ele falou, a bandeira, mas ninguém entendia nada. Até que o bandeirinha olhou para mim, olhou para o cara e entendeu, aí o bandeirinha foi lá e trouxe a bandeira para mim e eu dei uma volta com a bandeira, então foi um dia especial, né? Olha, é uma coisa extremamente delicada a falar sobre isso, porque dá a impressão que a gente vai dizer, legalizaria, vai sair todo mundo abortando feito louco, legalizou, vamos abortar. O aborto é um fato, é dele? Eu sei, é isso, mas é que acontece o seguinte, o que as pessoas têm que pôr na cabeça é que não é pelo fato de legalizar uma coisa que você vai ser obrigado a fazer. Você vai abortar, se você, eu sei lá, é uma coisa muito pessoal. O humor é basicamente cruel? Tem que ser cruel? Não, tem que ser irreverente. Tem que ser do contra. Tem que ser do contra, senão não tem graça. É, não existe humor a favor. Não existe humor a favor. Se você se lembra dos humoristas do Crocodilo, lá daquela revista de humor soviética, no tempo da União Soviética, era uma coisa terrível. Eu me lembro uma vez que eles fizeram uma troca de perguntas entre humoristas brasileiros e russos. E as perguntas que o Max Nunes mandou, uma das perguntas era assim, dizem que um russo só morre de pé. É porque ele só morre fuzilado? E os caras ficaram indignados. Ah, eu tinha trabalhista há muito tempo, tal, o fato de me identificar sempre com... Estamos de volta com o Roda Viva que hoje recebe a cartunista Laerte. A gente estava falando um pouco antes do intervalo dessa ideia de autocensura ou autorregulação, quando você acha que vai ferir alguma suscetibilidade ou quando algum trabalho, uma charge, uma coluna de opinião pode render algum dissabor. A gente está numa fase em que eventuais críticas ao governo Lula muitas vezes são vistas do tipo, olha, não pode pegar pesado agora, não pode criticar, porque a gente acabou de sair de uma situação anômala, anômala do Bolsonaro e tem que ter uma certa condescendência com o governo. É quanto tempo, né? Pois é. E você mesma disse, o humor tem que estar presente, tem que ser pesado. Da mesma maneira, o jornalismo é crítica, porque senão é armazém de secos e molhados. Qual que é o limite aí em que jornalismo, humor, que não deixa de ser uma expressão jornalística, tem de caminhar? E de que maneira isso aí está sendo usado também para querer que a gente dê uma trégua para o governo? Pois é. Eu nunca vou lidar com o Lula da mesma forma que lido com... Eu nunca vou ter essa posição equânime, Lula e Bolsonaro. É, não, nem é disso que eu estou falando. Eu estou falando de governo, né? Instituição, governo. Tem que ser fiscalizado e criticado. Eu lembrei do Ziraldo uma vez, que questionaram ele. Por que você não mete o pau no Sarney, Ziraldo? Ele falou, meu amigo, pô. De certa forma, isso é uma coisa que acontece. Eu não sou amiga do Lula no sentido de que a nossa convivência não autoriza esse tipo de status, mas eu gosto do Lula. e o início da minha carreira profissional e o meu trabalho na Uboré com o jornalismo sindical está vinculado ao Lula e ao movimento sindical e ao movimento que ele representa e tal e tudo. Então, eu tenho muito respeito por ele também. Agora, ser chargista é conviver com a necessidade de ser crítica também. Você tem toda a razão. vou sentir saudades do Bolsonaro. Silas, diga lá. Eu queria só emendar nessa questão do cancelamento e da autocensura porque eu vejo como, observando o que acontece na cultura hoje em geral, eu tenho a sensação de que a metáfora, a gente estava falando aqui da ficha agora há pouco, que a metáfora está morrendo. A gente está vivendo uma crise da metáfora por causa disso, porque qualquer margem para dúvida pode gerar um cancelamento. Pode ser que não entendam ou entendam e falam vamos crucificar esse aqui porque não está dentro do que a gente quer ver ou ouvir ou ler, enfim, no momento. O que você acha disso? Acha que é cada vez mais difícil construir metáforas? Eu acho que a gente está vivendo, eu tenho o otimismo de achar que a gente está vivendo uma situação transitória. Eu acho que a linguagem da internet e a existência das redes sociais são contingências de um momento histórico que a gente está passando assim. E que tem esse problema. A gente está pagando um preço que é chato, é bem chato. As pessoas ficaram muito literais, as pessoas ficaram muito rápidas, muito precipitadas na sua necessidade, na sua ansiedade em relação a participar de debates, a participar de discussão, exprimir a sua opinião e se posicionar e rapidamente deixar tudo claro. Quando não é assim, a vida não é assim mesmo e ela está virando, está criando esse espaço especial que é a rede social para esse tipo de desconforto acontecer, que não tem jeito, é desconfortável. Você fica pensando mil vezes antes de botar um negócio porque você sabe que vai ter alguém que vai ler aquilo e interpretar de um jeito estranho e que vai talvez desencadear um processo que não te interessa. E qual é o resultado disso? Você fica só nas obviedades? Deveria ser, né? Diz a lógica que sim, então vamos ficar só nas obviedades. Mas não acho que é isso que está acontecendo. Eu acho que de alguma forma as pessoas que estão emitindo opiniões, conceitos e trabalhos estão sabendo aumentar esse espaço. Larch, então você se conecta com as redes sociais? Você acompanha o que está acontecendo? Eu tenho só Twitter, Instagram eu não consigo. A pior rede social você tem, o Twitter? Claro. A pior rede social você tem, o Twitter? Qual é a outra? O cu? Não, o cu com K, O, O, O. É, todo mundo entendeu, mas foi muito bom. É, não existe. A literalidade aí sendo necessária. Vocês me perdoam, vocês me perdoam, mas eu já falei agora. Larch. Instagram, eu acho muito esquisito de usar, não consigo usar um negócio que some. Você está ali passeando e de repente some o troço. Larch, retomando um pouco ainda essa questão do cancelamento, essa questão da síndrome do impostor é algo muito recorrente, não só com pessoas trans, mas pessoas LGBTs no geral também. Eu queria te perguntar, quais são as suas redes de apoio quando você está nessa situação de se sentir uma impostora de si mesma? Porque muitas vezes a gente tem que criar essas redes para conseguir deslanchar o nosso trabalho ou em outras questões pessoais também, quais que são essas suas redes? Bom, eu tenho filhos e filha e amigos que são bem bons, bem eficientes nesse trabalho. Fora isso, faço análise também e tem sido bem legal. Já faz uns quatro anos que eu faço e tem sido bem legal. tem a minha geriatra também, é professora de ginástica. Eu ia perguntar disso, você fez umas quatro, cinco menções já à idade, menções entre bem-humoradas e melancólicas. Ah, por exemplo. Essa história está te pegando mais de um tempo para cá? Está a fazer 70 anos, eu acho que foi o marco, viu? Bom, foi um ano especial porque foi um ano que eu tive Covid também, saí do hospital achando, meu Deus, o que eu passei agora? E aí fiz 70 anos. Foi mais impressionante do que fazer 60 anos, por exemplo. E bem mais impressionante do que fazer 50. Fisicamente eu estou bem, não estou me sentindo fragilizada, nem especialmente nada. Mas tem essa carga, sabe? Eu fico pensando, gente, 70 anos já? Aerte, acho que... Meu pai ficava falando 97 anos, a idade dele, com que ele morreu. E ele falava, 97 eu tenho. E eu, às vezes, me vejo que tem meu pai. 71? como se fosse um feito, assim, né? Luísa e depois Marina. é bem dentro desse tema. No documentário, no Laerte, você fala algumas vezes, né? Sobre estar velha, enquanto você está se maquiando, naquela cena que mostra você num evento público ali, usando um vestido curto dourado, você já fala ali sobre estar velha. E aí, ainda falando disso, do envelhecer, como que foi isso para você? E como que isso mudou depois da transição? se de alguma forma se ver, né? Como mulher ou como feminino impactou mais a questão do envelhecimento ou não? Essa era a minha pergunta. É, né? Porque a preocupação da idade me parece, claro que os homens se preocupam com a idade, mas a preocupação da idade me parece algo muito mais ressonante nas mulheres. Então, eu estou com 70 anos, né? O pesar disso, como mulher, talvez seja maior do que como homem. Eu gostaria de ter feito esse movimento, que não é exatamente uma transição, no sentido que eu não estou indo usar para uma coisa muito estável, assim, eu estou fazendo esse movimento. Eu gostaria de ter feito isso mais jovem, com a bundinha mais no lugar, porque é sempre vantagem. Mas eu não vejo também como... Você falou uma transição tardia. Eu não vejo como tardia. Para mim foi muito bom. Eu me senti rejuvenescida, assim, com a ideia de que eu estava fazendo uma viagem diferente, assim, que eu não esperava. Não esperava. E veio com emoções novas também, do ponto de vista das descobertas todas, do amor, do sexo. Sim, mas some-se a isso também, que eu também estava abrindo para mim a possibilidade de me relacionar com homens, que é uma coisa que eu mantive bloqueada durante trinta e tantos anos. Então, tudo se soma, assim. Quer dizer, eu estava me abrindo para a homossexualidade e também estava me abrindo para uma possibilidade de gênero diferente, que colocava a homossexualidade numa perspectiva diferente. Quer dizer, se eu estou frequentando a feminilidade, por que a minha relação sexual é homossexual? Por que eu preciso qualificar a minha relação como homo, hétero ou bi? Sabe? Por que eu não posso ter um tesão que possa ser nomeado sem que a relação seja submetida a um julgamento moral, sabe? Uma das vantagens da idade também é a segurança que ela traz. A gente, o tempo vai passando, embora a bunda vá caindo, a confiança vai aumentando, assim. De alguma maneira, você hoje é mais feliz no amor também, por conta da idade? De ter se aceitado? De ter se entendido? Eu sou feliz na ausência do amor. Eu não estou namorando, não. Nesse sentido, eu meio que estou voando solo, assim. E essa solidão, ela já era pré-pandemia? Ela é da pandemia? Ela tem a ver com a idade ou tudo junto e misturado? Não, é pré-pandemia. Pré-pandemia. Eu já tinha começado uma existência solteira antes da pandemia. Mas ela está dentro de uma perspectiva do que é ser trans no Brasil ou você entende que é uma escolha pessoal sua? Como é? Você entende que essa solidão e essa escolha de estar só, ela está dentro de um panorama do que é ser trans no Brasil, na qual a gente pode falar de que as pessoas trans vão ter outros atravessamentos na hora de se relacionar ou uma escolha 100% pessoal e sua? Pergunta difícil, porque eu só tenho a minha experiência pessoal para medir as coisas assim. as outras pessoas trans que eu conheço se distribuem entre estarem em relacionamento ou não estarem em relacionamento de uma forma mais ou menos equivalente ao que eu percebo está acontecendo na sociedade. Eu acho que também tem muitas relações e relacionamentos que estão indo para o brejo, que estão em crise, então está rolando uma vivência difícil assim, em geral, eu acho. Para trans é pior ainda, é mais grave. Eu te pergunto, porque às vezes eu olho e penso, será que eu estou sozinha porque eu escolhi ou porque eu sou uma mulher negra vivendo no Brasil? Pois é, é uma pergunta difícil. Quando eu tinha as minhas gatas em casa, eu nem achava que estava sozinha, mas agora eu estou sem gatas. Com isso, então a gente fecha esse terceiro bloco e vai para o intervalo com essas reflexões na cabeça. Volta já já para trazer mais Laerte aqui para vocês. Aliados pelo respeito Bradesco Um trabalho que eu adoro, eu sei o que é aquele insustentável leveza do ser, que fala muito dessa questão da hipocrisia comportamental. É uma história, vou tentar resumir, você é melhor do que eu, você quer resumir a história? É uma vida, o cara começa a ter uma conversa com o pai, aquela conversa padrão, assim, precisamos ter uma conversa, e aí o pai se revela, na verdade, uma mulher, a mãe dele é o leiteiro que se disfarçou durante anos de mãe dele, a irmã dele era uma moça que foi contratada, era tudo falso, assim, na vida dele. Aí, viram de costas, abrem o zíper, falam, você é de cor, meu filho. Aí, falam, agora você sabe tudo, vai, o mundo é seu. Aí tem o mundo pintado, ele vai indo, com a cara na parede, fala, cuidado que o mundo é falso. É, o mundo é um cenário, assim, aquele símbolo. Então, isso era nos anos 80, uma vez eu falei, ó, essa coisa de mudar de pele, de ser outra personalidade, já estava latente, que você falou assim, não, estava latindo. Está latindo. Você lembra? Então, desde os anos 80, isso aí. Porque essa história era era. Eu também não sei se isso conta. Dizem que conta. Aí eu lembro, é um dia especial, foi em Detroit, no dia anterior, eu acabei fazendo a pole position, eram 10 para as 2 da tarde, e quando eu entrei no box, devagarzinho, tinha acabado de obter a pole position, um mecanismo meu segurando um quadro, dizendo, Brasil 1, França 0. Que é, o Brasil tinha acabado de fazer o gol contra a França, né? Eu saí do carro, fui direto para o meu apartamento no hotel, para assistir o jogo. E o meu projetista é francês, os mecanismos da Renault, tudo francês. Bom, conclusão, depois do jogo, eu nem fui à garagem, onde o pessoal trabalha durante a tarde toda, para o dia seguinte, porque eu sabia que eles iam me alugar, né? Nem apareci na garagem, só apareci no domingo cedo na pista, porque o Brasil tomou pau, né? E, por uma grande felicidade, a gente venceu a corrida. E eu vi um brasileiro do lado de lá da cerca, para trás das bandeirinhas, com uma bandeirinha do Brasil, né? Então, foi instinto. Eu parei e fazia sinal para o cara que estava do outro lado da cerca, ele não podia vir, o bandeirinha do meu lado, ele não entendia nada. Ele falou, a bandeira, mas ninguém entendia nada. Até que o bandeirinha olhou para mim, olhou para o cara e entendeu. Aí o bandeirinha foi lá e trouxe a bandeira para mim, e eu dei uma volta com a bandeira. Então, foi um dia especial, né? Olha, é uma coisa extremamente delicada falar sobre isso, porque dá a impressão que a gente vai dizer, legalizaria, vai sair todo mundo abortando feito louco. Ah, legalizou, vamos abortar. O aborto é um fato, é dele? Eu sei, é isso, mas é que acontece o seguinte, o que as pessoas têm que pôr na cabeça, é que não é pelo fato de legalizar uma coisa, que você vai ser obrigado a fazer. Você vai abortar, eu sei lá, é uma coisa muito pessoal. O humor é basicamente cruel? Tem que ser cruel? Não, tem que ser irreverente. Tem que ser do contra. Hein? Tem que ser do contra, senão não tem graça. É, não existe humor a favor. Não existe humor a favor. Se você se lembra dos humoristas do Crocodilo, lá daquela revista de humor soviética, no campo da União Soviética, era uma coisa terrível. Eu me lembro uma vez que eles fizeram uma troca de perguntas entre humoristas brasileiros e russos, e as perguntas que o Max Nunes mandou, uma das perguntas era assim, dizem que um russo só morre de pé, é porque ele só morre fuzilado? E os caras ficaram indignados. Acho que trabalhei nisso há muito tempo, o fato de me identificar sempre com os personagens, e através dessa identificação. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a cartunista Laerte. A gente falou de envelhecimento, falou de solidão, você falou do seu pai, é inevitável também a gente visitar esse tema da morte. Na sua transição, a opinião dos seus pais era algo que parecia pesar muito para você. E você disse que ela teve ali um... Ela demorou um pouco mais a acontecer por conta da morte do Diogo, seu filho. Isso ficou dormitando por um tempo ali. Você teve essa experiência da Covid, que foi algo muito impactante, te marcou de uma certa maneira. Você tem refletido sobre essa ideia da morte, sobre como isso vai acontecer quando chegar para você. Isso é um tema que te visita, ou você procura deixar ele lá longe de você e pensar nisso daqui a uns 30 anos? Visita, assim, é uma ideia que volta e meia aparece com mais força. É que a gente nunca sabe direito qual é o tamanho dessa força, porque algum pensador já disse uma vez que a gente não tem a experiência da morte porque enquanto a gente está vivo, a gente está viva. E quando a gente está morta, a gente não está mais viva para avaliar essa coisa. Mas eu tenho visto a morte e percebido a morte de uma forma que não é tranquila. assim, ah, a morte e tal. Sabe, outro dia eu ouvi uma música do Gil que falava que ele tem medo da morte, mas ele... Não, ele... Eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo de morrer. É. É lindo isso. É como quase tudo que esse cara faz é incrível, né? E eu fiquei pensando nisso. É verdade, a ideia de morrer é que é a morte, né? Mas eu não vou muito longe na filosofia, não. Sabe, eu... Recentemente morreu o Paulo, nosso querido Paulo. E eu estive lá com o... O Rafael esteve lá e levou os filhos dele. E o Valente veio. O Valente tem 10 anos, veio falar. Foi o primeiro morto que eu vi. E eu falei... É um ótimo começo, um ótimo morto, meu filho. Uma pessoa fantástica, assim, grande, grande pessoa. E ele estava impressionado. Mas eu tentei entender o que que era para ele perceber. A primeira morte que eu vi foi um professor também, querido. E aquilo foi impressionante para mim, assim. A gente entender que... Bom, agora eu só vou ficar falando obviedades aqui também, né? Então, o Valente... Vou girar a roda. Diga, Maria. Você falando do Valente, a gente que chegou a comentar aqui em um dos intervalos no documentário Laertes e também o Rafa comenta que... Vocês combinaram que o Valente ia te chamar de vovô. Eu acho que na ocasião era só um filho que ele tinha. E aí eu queria saber se os seus netos te chamam de vovô, se seus filhos te chamam de pai. E como é que é isso? É a pai? A vovô? Conta para mim como é que é isso no dia a dia em família. E um pouco dessa dinâmica de avó, né? Quem é Laertes, avó? Olha, eu sou bem pouco rigorosa com meus parentes e amigos mais próximos porque eu passei 60 anos sem o menor problema em ser do sexo masculino e ser tratada no masculino. E faz uns 10 ou 11 anos que eu estou na feminilidade e pedindo para as pessoas me tratarem no feminilidade. Agora, meus netos, eles me chamam do que eles quiserem. Me chamam às vezes de vovô, às vezes de vovô. Meus filhos só me chamam de pai. E a minha mãe, de vez em quando, usa o feminino, assim. Mas de modo geral, usa o masculino. Não é um problema para mim. E como é você como avô? É você aquela que mima, é aquela que pune, é aquela que repreende? Como é? Eu sou uma avó meio porqueira, assim, sabe? Essa minha existência solitária, ela também afeta a minha relação de avô. Quando eles vêm, eu fico feliz e procuro atender, cercar de cuidado. Tenho um beliche para o neto dormir, tal e tudo. Mas eu não sou essa belezinha de vó, não. Naerte, pegando um pouco o gancho da primeira pergunta da Vera, a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Um dos motivos disso é a questão do não acesso ao mercado de trabalho. Queria que você falasse um pouco sobre a questão do transempregos. Você, como uma das pessoas que acompanhou a criação da transempregos e ainda vem acompanhando as movimentações da organização, você acha que hoje em dia o mercado de trabalho, ele está mais preparado para incluir pessoas trans ou isso faz parte meio que de uma estratégia até de bater metas de diversidade? Boa pergunta. A transempregos foi criada, ou a transempregos, enfim, transempregos foi criada já há algum tempo. A ideia, a mãe era da Márcia Rocha. Eu, a Maitê e a Letícia nos juntamos nesse esforço e hoje a transempregos é uma história de sucesso. Mas o significado do transempregos dentro do mercado de trabalho global no Brasil é ainda muito pequeno. Eu acho significativo a quantidade de empregos criados, a quantidade de gente que aposta naquele espaço para conseguir vagas e tal. Porque o transemprego é um portal só que procura fazer o contato entre empresas que abrem vagas para pessoas trans, especificamente, e trans que querem participar do mercado de trabalho. Então, esse encontro tem sido crescente dentro da dimensão do transempregos. mas eu acho que o mercado de trabalho ainda é bem mesquinho com a população trans. Evidente que se reflete dentro do mercado para pessoas trans as características de discriminação do mercado geral, que é negros são mais penalizados. e o que eu acho é que as pessoas têm entendido também que diversidade dentro da empresa em geral pode ser resolvida com contratação ou vagas para pessoas com deficiência ou mais idosos. não é tão comum as pessoas pensarem na transgeneralidade como um elemento para enriquecer uma diversidade. Mas, de um modo geral, a experiência é positiva. Eu acho que a ideia que essa sociedade faz de uma pessoa trans tem se ampliado bastante nos últimos anos. ainda é muito difícil ainda vivermos numa situação de muita agressividade, assassinato e tal e tudo. Mas, eu acho que encontrar pessoas que entendam razoavelmente o que é uma pessoa trans, por que as pessoas trans existem e participam da vida social e a variedade de pessoas trans também que existe não é uma possibilidade só, né? Eu acho que isso tem sido positivo. Andresa. Let, vamos falar de quadrinhos? Como está o seu processo? A última coisa que eu li foi Minotauro. Você pensa em lançar mais coisas como quando falam mais coisas quadrinhos. Dentro do seu processo, inclusive, você já foi, já trabalhou como roteirista do Sai de Baixo. Como é que está o seu processo na hora de pensar roteiro, na produção? Você traz mais um elemento da sua idade que você também olha para a sua obra e você não está satisfeita no sentido de que você quer mais? Como é que está esse processo? Porque eu acho que é interessante para o público também te ouvir falar desse processo de trabalho dentro dos quadrinhos. Eu tenho uma parte desse processo do trabalho que é respondendo a uma solicitação do órgão onde eu trabalho, que é a Folha de São Paulo. então a Folha propõe a existência de uma charge editorial, um cartoon editorial, que é uma charge, na página 2, que é um trabalho do qual o Jean também participa brilhantemente e eu participo, o João Montanaro, a Marília Mars agora, a Marília Mars agora. Marília Mars e o Foton 1. Jaguar. Jaguar de vez em quando. Jaguar também. O Jaguar. Mas, enfim, esse trabalho é um trabalho específico e ele tem coordenadas que facilitam você fazer. Quer dizer, você já é solicitada a fazer uma determinada coisa. Na Tira, não. Na Tira, a gente está em um espaço aberto. e eu tenho dificuldades de encontrar o caminho para fazer uma Tira. Eu, às vezes, me guio por determinadas autoprovocações, às vezes, não. O espaço do quadrão também, que é uma Tira grandona, assim, uma coluna, ela também é um problema para mim. Eu não sei te responder, porque o caminho que uma ideia faz até se plasmar numa história em quadrinho, pode ser tanta coisa, pode ser tão variado, assim, que eu não sei dizer para você. Mas essa sua crise com os personagens, ela se mantém? Essa sua crise de bode com os personagens, isso se mantém e está te afastando do quadrinho? Você tem se fixado mais na Tira ou passou? Você está com vontade de revisitar esses personagens? eu acho que eu não tenho vontade não, porque eu tenho dificuldade com personagem. E essa dificuldade... Mas você tem ótimos personagens, homem catraca, tanto personagem. Eu tinha. Eles estão lá aposentados. É que eu tenho uma encrenquinha com os personagens, assim. E com os meus personagens também. Eu acho que eles tendem a ser unifacetados, assim. Quer dizer, um personagem que nem o Puxa Saco, o Fagundes. Sim. Ele é tão Puxa Saco que é difícil sair disso, sabe? Eu acho que é um problema que... um gênero de personagens acaba tendo. Os personagens do Angeli não tinham isso. Eu achava... Eu sempre achei que os personagens do Angeli eram capazes de uma gama de possibilidades. Quem sabe se você submeter esses outros personagens ao processo do Hugo e ao seu, não sai uma coisa interessante. Pois é, agora é tarde. Luísa, para a última do bloco. Ainda falando do que a Andresa estava falando sobre processo e o modo como você trabalha, como que é a sua relação com tecnologia, eu já vi que você falou em entrevistas que você lida bem com o fato de não ser mais impresso, enfim, queria saber como que é, como que você vê inclusive o papel de inteligência artificial, todas essas coisas que a gente tem ouvido e falado muito sobre. Eu tenho uma relação meio temerosa com a tecnologia porque eu sempre acho que eu não entendi direito do que se trata. Eu até hoje não sei o que é um algoritmo. Eu acabo sabendo usar uma frase, algoritmo, mas eu não sei esmiuçar o assunto e perceber claramente do que a gente está falando. E eu tenho a impressão que com tecnologia como um todo, esse é o meu modo de relacionamento. Eu sei vagamente do que se trata. O que eu falo, o Hugo, o personagem Hugo que virou Muriel, ele também serviu para mim trabalhar esse estupor em relação à tecnologia, sabe? Em relação a uma máquina que é tão maravilhosa que é mais maravilhosa que você, sabe? Que está ali, é capaz de cumprir funções numa rapidez incrível e é capaz de virar uma pessoa também. Durante um tempo eu fiz a tira do Hugo para o caderno de informática. Aliás, foi a Muriel nasceu lá mesmo. E era isso, era uma expressão do meu maravilhamento e susto com as novidades que apareciam. E isso permanece ainda hoje? Isso permanece com as novas tecnologias? Também permanece, também permanece. Eu não sei, tem algumas coisas que eu sei. Você já testou o chat GPT? O site do quê? Esse chat GPT. Não, não testei. Eu fiz parte de uma experiência de inteligência artificial no início do século que era uma personagem feminina chamada Sete que dialogava, mas em chat só, não era uma coisa muito ágil, não. Era quase uma troca de e-mails, assim. mas muita gente de editorias de tecnologia e tal e tudo se dialogavam, experimentavam o diálogo com ela e demoravam a entender que era uma máquina. Por quê? Porque é assim que funciona. Se você elaborar um monte de respostas num volume suficiente e um sistema de você pegar palavras de quem está propondo o diálogo e organizar uma resposta para aquilo, você consegue manter uma resposta um diálogo factível durante algum tempo. Ela entendeu tudo, está só se fingindo de desentendida. A gente vai para o último intervalo e volta já já com essa inteligência nada artificial da LERTE. Daqui a pouco. Aliados pelo respeito. Bradesco 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 era uma moça que foi contratada era tudo falso na vida dele. Aí viram de costas abrem o zíper e falam você é de cor meu filho. Aí fala agora você sabe tudo vai, o mundo é seu. Aí tem o mundo pintado ele vai indo e está com a cara na parede e fala cuidado que o mundo é falso. É, o mundo é um cenário assim, né? Então isso era dos anos 80. Uma vez eu falei ó, essa coisa de mudar de pele de ser outra personalidade já estava latente. Você falou assim não, está latindo. Está latindo. Desde os anos 80 isso aí. Bom, eu sou jazeniano também e eu não sei se isso conta. Dizem que conta. Aí eu lembro de especial foi em Detroit no dia anterior eu acabei fazendo a pole position eram 10 para as 2 da tarde e quando eu entrei no box devagarzinho tinha acabado de obter a pole position e um mecânico meu segurando um quadro dizendo Brasil 1, França 0 que é o Brasil tinha acabado de fazer o gol contra a França, né? Eu saí do carro fui direto para o meu apartamento no hotel para assistir o jogo e o meu projetista é francês os mecânicos da Renan eram tudo francês Bom, conclusão depois do jogo eu nem fui a garagem onde o pessoal trabalha durante a tarde e toda para o dia seguinte porque eu sabia que eles iam me alugar nem apareci na garagem só apareci no domingo cedo na pista porque o Brasil tomou pau, né? E por uma grande felicidade a gente venceu a corrida e eu vi um brasileiro do lado de lá da cerca para trás das bandeirinhas com uma bandeirinha do Brasil então foi instinto eu parei e fazia sinal para o cara que estava do outro lado da cerca ele não podia vir e o bandeirinha do meu lado ele não entendia nada mas ninguém entendia nada até que o bandeirinha olhou para mim e olhou para o cara e entendeu aí o bandeirinha foi lá e trouxe a bandeira para mim e eu dei uma volta com a bandeira então foi um dia especial, né? Olha, é uma coisa extremamente delicada falar sobre isso porque dá a impressão que a gente vai dizer legalizaria vai sair todo mundo abortando feito louco legalizou vamos abortar o aborto é um fato eu sei é isso mas é que acontece o seguinte o que as pessoas tem que pôr na cabeça é que não é pelo fato de legalizar uma coisa que você vai ser obrigado a fazer você vai abortar se você eu sei lá é uma coisa muito pessoal o humor é basicamente cruel? tem que ser cruel? não tem que ser irreverente tem que ser do contra tem que ser do contra senão não tem graça não existe humor a favor não existe humor a favor se você se lembra dos humoristas do Crocodilo lá daquela revista de humor soviética no tempo da União Soviética era uma coisa terrível eu me lembro uma vez que eles fizeram uma troca de perguntas entre humoristas brasileiros e russos e as perguntas que o Max Nunes mandou uma das perguntas era assim dizem que um russo só morre de pé é porque ele só morre fuzilado e os caras ficaram indignados estamos de volta com o Roda Viva com a Laerte para o nosso último bloco a gente falou aqui de idade de morte a média de vida de transexuais no Brasil hoje ainda é de 35 anos então isso equivale a metade da sua idade quando você começou a experimentar a transgeneridade você já era já tinha 50 para 60 anos e mostrou para homens maduros que era possível experimentar isso e agora você está mostrando provavelmente para muitos meninos e meninas trans que é possível chegar a velhice sendo trans e sendo feliz e tendo uma vida plena essa coisa da representatividade da inspiração de mostrar para as pessoas que é possível uma outra história isso te motiva de alguma maneira? sim eu fico comovida quando eu percebo que isso está acontecendo de que eu estou fazendo parte disso eu também tive os meus modelos e também me baseei em experiências de pessoas que foram iluminar me iluminaram o caminho e quando eu percebo que isso acontece a partir de mim para outras pessoas também eu acho eu acho muito comovente eu fico bem mexida com isso sim certo Silas como a gente já lembrou aqui você tem um você tem uma atividade com ativismo no movimento LGBTQIA+, e trans enfim como uma ativista mesmo um envolvimento grande nessa área e eu queria perguntar se você imaginava no início desse processo todo que você se tornaria uma espécie de ícone desse movimento que chama tanta atenção para essa causa como a Vera lembrou já numa idade mais madura se era uma coisa que no início você pensava que teria essa visibilidade essa aceitação e que teria esse peso para a comunidade olha eu sempre gostei de participar politicamente dentro do contexto em que eu estava quando eu tinha lá meus vinte e tantos anos eu era comunista e eu gostava das atividades que eu fazia em nome de uma ideia de socialismo eu gostava de evar o meu trabalho desse tipo de preocupação eu gostaria de estar respondendo mais a essa altura do campeonato eu não estou respondendo mais eu tenho me afastado da militância dos eventos da participação ativa que eu já tive eu acho que eu nunca quis por exemplo fazer da minha vida uma vida de representação parlamentar nunca nunca pensei em política nesses termos assim né mas eu já fui já fui mais ativa no movimento LGBTQIA+, eu confesso que eu tenho tido um certo cansaço tá vendo idade morte você falou só emendando uma coisa numa entrevista ao Globo uns anos atrás você tinha dito que demorou muito pra dizer que se interessava por homens que tinha essa atração e que quando você finalmente disse que tinha não tinha mais homem e aí a gente falou dessa questão da solidão aqui muito você ainda acha isso ou tudo pode acontecer a blague é muito boa mas não é não é tanto verdade assim o que se passa é que a ideia de um relacionamento pra mim se tornou uma coisa meio localizada assim numa numa idade que eu não tenho mais não é questão só de idade é saber minha vida vai mudando também assim a vida da gente toda vai mudando de diversas formas e certos modos de se relacionar vão se tornando mais interessantes ou não no momento eu tô eu tô sem e pretendo continuar sem não é um não me vejo com o relacionamento credo que resposta esquisita vamos falar de quadrinhos vai pode os piratas de chete foi adaptado pro cinema você tem vontade de ver mais obra sua adaptada pro cinema porque você falou dessa questão pôs tô com uma dificuldade de de entregar não diria entregar coisa nova mas existe aí uma questão sua com com a com as charges você gostaria de sei lá ir pro cinema fazer coisa animação voltar pro roteiro que não é uma coisa que nunca já que está acontecendo na sua vida tá aberta essa essa porta não é uma coisa muito fácil o filme do que você que aconteceu que é o Cidade do Cidade dos Piratas é obra de um esforço quase titânico do Otto Guerra o Otto Guerra é um dos heróis do cinema nacional ele fez filmes do Ageli também fez filmes do Adão e ele levou muitos anos nesse trabalho tantos anos que eu cheguei em momentos a me a esquecer que estava sendo feito um filme ele também foi muito confuso porque o cinema é uma um território difícil mesmo exige uma máquina grande integrada e bem azeitada funcionando pra um produto sair assim a gente acabou de ver por falar em animação o Oscar pro Pinóquio do Guilhermo Del Toro você assistiu o que você acha dessa linguagem o que te interessa em termos de animação é algo que você curte assistir ou não necessário eu vi o Pinóquio do 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 Del Toro gostei muito eu gosto do Del Toro tinha visto o Labirinto do Fauno tinha visto não vou lembrar agora Forma da água Hellboy a forma da água será que eu vi? mas não importa falando do do Pinóquio eu gosto de de cinema de animação e o cinema de de stop motion é é bem legal bem fascinante agora é é isso é um é um trabalho muito bem grande de uma equipe grande quando eu trabalhei sai de baixo TV pirata e tal e tudo eu passei por essa experiência de um trabalho coletivo que depende do do participação do esforço do concurso muita gente assim dentro do qual você é uma pequena parte quando fizeram a peça do o La Mínima fez a peça dos piratas também eu passei por essa experiência foi muito legal foi eu gostei bastante sim mas eu não acho que é uma coisa que aconteça muito fácil não sabe qual o sentimento de ver a sua obra sendo adaptada qual o sentimento pra outra mídia no caso meio desnorteante porque sai da tua mão mesmo né e melhora ou piora geralmente depende depende eu eu acho que nos casos em que eu que eu vi que eu acompanhei melhorou e torna uma coisa diferente também o seu trabalho é tratado com outras mãos assim eles se tornam uma coisa diferente é eu acho legal que a Andres esteja pontuando sempre que a gente precisa falar sobre quadrinhos mas eu gosto quando o Caê pontua que a gente precisa falar sobre a militância LGBTQ e eu queria dizer que eu sinto que você embora não tenha aspirações políticas também agiu politicamente conosco jornalistas olhando o Roda de 11 anos atrás havia perguntas que a gente jamais faria hoje em dia a gente foi aprendendo também com você a perguntar o que podia ser perguntado e que era invasivo demais então te perguntavam se você fazia xixi em pé ou sentado tinha uma psicanalista uma psicóloga na plateia que dizia que você se vestia como uma tia velha são coisas que assim eu estou reproduzindo aqui mas que hoje a gente não imaginaria e acho que o Roda é genial porque ele vai evoluindo com a gente acho que você foi fundamental também para nos ensinar muito sobre o que se pode e o que não se pode falar a minha pergunta é para você gerava incômodo tudo isso que era perguntado como gera para a gente hoje de ouro a Lineker quando esteve aqui classificou esse tipo de pergunta como um certo fetiche para você pessoa assim também complementando tinha isso sim eu acho que tinha esse caráter assim de cavocar né eu não sei porque eu também quer dizer eu não sei eu sei naquela época eu também estava num outro patamar eu também estava me descobrindo e me explorando então as perguntas algumas delas me soavam assim meio abelhudas você faz xixi sentada ou de pé por exemplo mas fazia sentido naquela época também não sei eu acho que melhoramos de um modo geral melhoramos todas e todos e todos Laerte pegando o gancho até da própria pergunta a gente sabe que a luta do movimento trans e você sabe muito bem disso ela não é recente né a gente também tem muita coisa boa nesse movimento a gente não faz mais perguntas não escuta mais coisas que antes eram absurdas mas para além disso a gente também tem muitas conquistas no sentido da saúde ou até jurídicos citando algumas delas hoje em dia a gente consegue fazer uma retificação do nosso nome ou a gente consegue ter acesso à saúde pelo sistema único enfim e uma conquista muito marcante é quando em 2019 o Supremo Tribunal Federal finalmente equipar a transfobia ao crime de racismo né então hoje em dia transfobia é crime então falando desses avanços né como que você pensando na sua trajetória como um todo né como que você vê esses avanços do movimento é uma mistura de boas notícias com notícias preocupantes mas isso de certa forma era esperado já quer dizer se a gente tivesse ficado quietinha no nosso canto no nosso gueto na nossa insignificância não haveria a quantidade de agressões e escândalos com que a gente é atacada mas mas haveria o o mesmo número de assassinatos e tal e tudo porque isso se dá numa numa faixa de instabilidade e de insegurança a pessoa não tá não tá e quanto mais a gente conseguir aumentar essa essa camada de segurança e a frequência que a gente nossa tá muito difícil falar é esquisito quanto mais a gente conseguir tá integrada dentro de uma sociedade que nos via com estranheza acho que mais avanços a gente vai conseguir produzir tendo um governo que joga a favor e não contra também ajuda um governo que joga a favor e não contra também ajuda sim claro basta não ser um quer dizer já ajuda muito não ser um governo que joga claramente contra né enfim eu acho que a gente tem tá numa direção tá esquisito desculpa imagina tá ótima diga Luisa pra última do programa no manual do minotauro tem uma tirinha sua que mostra a evolução dos carros ao longo dos séculos e pro século 22 tem uma tela vazia o que seria né ou será o século 22 uma tela vazia pra onde você acha que a gente tá caminhando enquanto humanidade todas essas questões que a gente discutiu aqui pra além delas pra fechar eu não lembro bem dessa tira o primeiro é uma carruagem com cavalos depois é um carro como a gente conhece hoje depois é um carro voando e por fim uma tela vazia como se não estivéssemos mais aqui eu não sei a minha principal preocupação com o mundo e o futuro é a questão ambiental eu acho que essa não só a minha eu acho que de muita gente também não é tanto qual combustível quer dizer não é tanto com que velocidade a gente vai se transferir de um lugar pro outro mas é é o estado do planeta mesmo é o meio ambiente eu acho que essa é a questão mais candente assim em relação a pensar o futuro né esperemos que essa tira não tenha sido aí premonitória obrigada viu Laerte foi uma maravilha te ouvir durante essa hora e 45 minutos eu que agradeço a recepção de vocês aqui peço desculpas pela minha atrapalhação pessoal você está ótima não está nada atrapalhada deixa-se impostor em casa nosso programa fica por aqui gente como eu disse eu agradeço demais a Laerte por mais essa entrevista necessária obrigada também a essa bancada que dividiu os trabalhos comigo Marina Caruso Andresa Delgado Caê Vatiero Silas Marti Luísa Monteiro e o Jean Galvão estreando nosso rodízio de cartunistas sobretudo a você que a cada semana passa quase duas horas com a gente debatendo diferentes perspectivas como a gente disse aqui em diferentes vezes transfobia é crime que ela continue a ser praticada diariamente inclusive em espaços públicos é a medida exata da tarefa que temos pela frente para atingir igualdade de gêneros plena no Brasil e no mundo na semana que vem nós traremos outra entrevistada muito especial para o nosso março das mulheres no roda nós vamos receber pela primeira vez aqui no roda a primeira ministra dos povos indígenas Sônia Guajajara eu espero você como sempre às 10 da noite até lá Música Aliados pelo respeito Bradesco Música